A Câmara de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, informa a abertura de novo concurso público. Os interessados poderão se inscrever no período de 10 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.